Música Cássio, o que você achou de jogar em uma pista de grama? Gostei muito da quadra, a experiência foi ótima, pretendo voltar mais vezes. Olha, a primeira experiência na quadra de grama, faz tempo que eu ia jogar na quadra de grama, é sensacional, é melhor do que eu imaginava. Foi uma experiência bem bacana, acho que eu recomendo a todos, acho que é uma experiência única, é um local também que não tem outros em São Paulo, e fora que tem uma estrutura muito legal, bacana também em volta da quadra, uma churrasqueira, uma piscina, então é um local bem legal de visitar. Mas o jogo é uma delícia, é um jogo rápido, você tem que arriscar, você não pode, aqui pune o jogador que dá bolinho, dá balão, tem que ser o cara, bom, o cara é uma quadra seleta, seleciona os melhores. A quadra é muito bem cuidada, eu nunca tinha jogado na grama, e todo mundo gostou muito, porque é muito diferente de quadra rápida, de cyber, de qualquer coisa. Eu acho que vale muito a experiência para você ver como é que sua bola funciona nessa quadra, e depois você pode sair na piscina quando tiver muito calor, então eu recomendo para todo mundo. A quadra é muito boa, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua bola funciona nessa quadra, então eu acho que sua